Com muita empresa, o espaço, antes focado só nos ciclistas, passou a atender também um outro tipo de público, os executivos. Com o serviço agregado do restaurante, eles vêm aqui durante a semana, almoçam, fazem reuniões. E por conta disso, os empresários ampliaram o mix de... ...topo de linha aqui. Bom, está na frente de uma delas. Essa aqui é uma... ...aimódica, frente de... ...é conseguir pegar tudo o que envolve esse mercado e um desses braços... ...tornou-se um varejista e precisa desse meio de comunicação para... ...produtos para atender essa demanda.